Começa agora o programa de Rubens. Prefeito do lado do povo. Eu tô falando de mim, eu nunca tive, assim, esperança. A minha esperança já tinha até, né? Hoje eu tenho a minha casa. E eu agradeço o nosso Flávio Dino. Ele é uma pessoa muito humilde, voltada pro povo. É uma pessoa do povo. Acredito como eu acreditei, né? E continue tendo fé, porque tudo dá certo. E vamos votar no nosso Flávio Dino, entendeu? Vamos apoiar Rubens Júnior. Lembro como se fosse hoje o dia da aposta do governador Flávio Dino. Mas eu lembro ainda mais da nossa primeira campanha lá em 2006. Éramos poucos, mas aquele sonho deu certo. E hoje Flávio é o melhor governador do Brasil. O Maranhão votou no 65 e está vivendo um novo capítulo da sua história. Está na hora de São Luís ter um prefeito 65, que vai transformar nossa cidade do jeito que Lula fez no Brasil e Flávio Dino está fazendo no Maranhão. Por isso, com muita fé, peço o seu voto. Vote 65. Contem com o meu apoio. 65? De novo. A gente só se prepara para a luta lutando. E nessa campanha, mostrei de que lado nós estamos nessa caminhada. E o jeito de governar que eu quero trazer para São Luís. Com mais escolas dignas. Mais saúde. E a retomada dos empregos. Eu tenho uma fé imensa no nosso povo. E sei que é possível trazer prosperidade e justiça para todos. Para todos. Basta olhar para o Maranhão e ver que valeu a pena acreditar. Chegou a hora de São Luís. E é do lado do povo que nós vamos à vitória no dia 15 de novembro. É 65 de novo. Atenção. Justiça reconhece que Braide e Duarte são de partidos aliados a Bolsonaro. Repito. Justiça reconhece que Braide e Duarte são de partidos aliados a Bolsonaro. Vamos ver o Maranhão. Vamos para isso. Esse é o time do Bolsonaro em São Luís. E aí? Bora falar a verdade?